Caro confrade, nós passamos décadas da nossa vida sem prestar atenção nos pensamentos, nas emoções e nos sentimentos. Nós funcionamos de forma mecânica, totalmente inconsciente e inconsequente durante todo esse período em que fomos desenvolvendo essa estrutura mental e emocional com base no medo. Então no início é bastante difícil a gente identificar todo esse movimento, todo esse mecanismo do pensar, do sentir e dos impulsos emotivos reativos sem se identificar com isso que está sendo identificado. Mas conforme esse exercício dessa atenção passiva não reativa vai se instalando em nós, cada vez mais o pensamento é percebido como passantes pensamentos. As emoções são percebidas como passantes emoções. Os sentimentos são percebidos como passantes sentimentos. É percebido que você não é nem o pensamento, nem a emoção e nem os sentimentos, mas sim esse estado de consciência que se faz consciente desses passantes pensamentos, emoções e sentimentos. Então nada disso é levado a sério. E você vai percebendo cada vez mais que esses pensamentos, essas emoções e esses sentimentos sempre estiveram presentes na sua vida. Conforme você vai percebendo eles, você vai fazendo a ligação que esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, essa mesma emoção que você está vivendo nesse momento, você lembra de uma situação em que eles ocorreram da mesma forma em você. Só que não havia a percepção daquilo e a gente já era tomado por aquilo e tinha algum comportamento neurótico reativo para tentar fugir daquilo e não tinha compreensão. E hoje o que ocorre é que você identifica isso sem se identificar, identificando inclusive as várias ocorrências na sua vida em que isso que está sendo identificado agora ocorreu sem ter sido identificado lá. Então cada vez mais vai passando, você deixa passar. É um passar não com irresponsabilidade, é um passar que você não responde a isso de forma neurótica, não se identifica e vai criando uma maturidade, uma integridade, um estado de ser, concentramento na consciência e não mais na base de medo. Tem uma passagem no livro dos cristãos que fala assim, sede passantes. A palavra peçá em hebraico, ela quer dizer passagem. É a passagem para uma outra margem do caminho, a margem de um mar desconhecido, que é o bem-aventurado estado de autossuficiência psíquica. A passagem do estado de ser dominado pelo pensamento com base no medo, para um estado de consciência em que é regido pelo amor que é transpessoal. Os pensamentos, as emoções e os sentimentos, eles precisam ser percebidos como passageiros que são. É importante a gente se lembrar do caráter passageiro dos pensamentos, dos sentimentos e dos impulsos emotivos reativos e perceber que eles são todos impermanentes. Eles não ficam. A única coisa que fica é esse percebedor dos passantes. O sofrimento nosso ocorre quando a gente está em um estado de dormência e não identificamos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos que vão chegando de maneira sorrateira e aí nós nos identificamos com eles. Então, nessa identificação é que se instala o sofrimento, que nada mais é do que não estar dentro de um estado de observação passiva não reativa. Quando não tem esse estado de observação passiva, a identificação é automática e os impulsos emotivos reativos disparam e causa toda essa ansiedade, toda essa carga de medo. Então, assim, o que os cristãos lá chamam de Páscoa é a passagem desse estado de ser que é dominado por uma mente com base no medo para uma vida com uma base lúcida, amorosa, numa integrativa consciência que é transpessoal, ela não tem mais nada das manias, dos cacoetes, da pessoalidade que foi construída ao longo do tempo. Essa Páscoa é a abertura dessa calorosa dimensão do coração humano que é psicologicamente autossuficiente. O que os cristãos chamam de Páscoa é a passagem dessa escravidão mental, emocional que é dominado pelo medo e pelo desejo para a liberdade em uma terra prometida cujo portal está na luminosa e depuradora visão intuitiva pela qual nós deixamos para trás aquele mar vermelho do nosso passado psicológico de medo com suas limitantes marcas psíquicas e aquelas nossas bem conhecidas neuróticas reações. Então, é preciso observar passivamente todas as ondas de pensamentos compulsivos, todas as tempestades de emoções para tocar essa terra prometida que é a verdadeira liberdade do espírito humano, onde a gente encontra uma luz que não se apaga, que é essa consciência incondicionada que somos. Então, esse lance de ser passantes é observar sem se identificar. Observar e identificar, mas sem se identificar com o que é identificado. É nisso que se encontra a suprema realização da luminosa e depuradora visão integrativa. Sem isso, é a velha escravidão do Egito aí. É a velha limitação do Egito. É só conflito. É só limitação. É a velha escravidão do Egito. 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 É a velha escravidão do Egito.